3CM vs G3X, las tu lardas BT, agora confronto sul-americano, respira, respira, é a Libertadores. Vai ter gente lá que vai quebrar o controle do Playstation, o que você tá fazendo? Já salvei, já salvei. Bora, 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 não, pancadão, eu quero pancadão. Aqui, passei. Passe a mão, aberto de pouco, deixa. Bota, bota na área. Cruzei, cruzei. Não, não, é dele. Relaxa. Cruzei. Tirei. Tirei. Ah, moleque, olha lá o que eu fiz. Calma. Que? Beleza, beleza, tá em casa, tá em casa. Beleza, eu tiro, eu tiro, eu tiro. Pode subir. Tá bom, tá bom, tá bom. O cara veio pelo out, mano. O cara veio pelo out, mano. É isso, BT, aí você jogou, velho. Essa energia, velho. Vai, Gal, vou de novo. Bancadão, onde eu tiver, o outro tá completando a sobra, pô. Ó, você na zaga lá, ó. Só vai pra pegar se der bom ou chute. Bancadão, bancadão. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tô tranquilo. Nossa, nossa, nossa. Ainda mole, ainda mole. Não! Vai para, vai para, vai para, vai para, Gal. Calma, calma, que o cara é bom. Ele tirou no aéreo, viu? Tirei. Tá bom. Pode subir. Calma, deixa o topo, deixa o topo. Olha, cara. Que cagada, pô. Que cagada. Olha como é. Olha, olha. Mano, nós dois se embatatando todo ali, BT. Eu fui, hein? Eu fui. Vai. Ó, vou cruzar. Você aceita? Claro, pô. Ué. Ué. Ué, tá cruzado. E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, BT. Ah, BT. Ah, BT. Se eu ficar muito na frente, pô. A bola cruzou o perímetro da área inteira ali, pequena área. Eu tenho que olhar a defesa, pô. Se eu ficar... Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Pedi pra deixar. Não, não. Aí, é isso. É isso, é isso. Olha, tava boa pra mim, pô. Me afabou. O cara desflugiu, velho. Vambora, vambora. Eu fiz ele gastar tempo. Chuta pro gol, chuta pro gol. Ih, é o cara tentando voar. Ah, BT, você me tirou da jogada, não. Ah, caulei. Pô, você veio me batendo, eu sou um zagueiro. Olha o que você fez comigo, ó. Eu fui tirar a bola, ó. Você, pá, me tirou. Ah, eu fui de novo. Antes de eu te gostar. Você me jogou lá pra longe, BT. Você me tirou o meu carro, velho. Vai, vai. Ah, olha o chute desse cara. Meu Deus. Tinha comigo. Tinha comigo. Gal, você tá querendo dominar muitas bolas, pô. Dá um pancadão que eu tô sempre na sobra, olhando pra tu onde tá teu carrinho e onde vai vir a bola, pô. Então vai, consegue tirar? Óbvio, óbvio. Ah, vou tirar. Tira, vou tirar. Tirei, tirei, tirei. Ah, eu tô te viando. Eu acho que vai ter fundamento aí. Ah, é. Meu Deus, perdi um gol feito, velho. Não confiei, velho. Ah, não. Bora, bora. A gente tem uma chance, velho. A gente tem um sonho, BT. Beleza, você jogou. Ela jogou. Espera bater. Ela vai voltar. Vai dar tudo que quiser. Ela vai voltar. Eu tô falando pra você. Que golaço. Beleza. 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 Ó. Que isso, hein, BT. No ângulo ali, ó. Onde a coruja faz o ninho, velho. Bora, é você, hein. Eu vou. Bora, bora. Fazendo dois aqui pra puxar. Ó, vai. Colcadão. Colcadão. E vai pra direita. Vai pra direita que eu vou arrumar um cruzamento de algum jeito. Tô vendo. Não vem pra cima da bola que eu tô. Calma, relaxa. Olha aí, ó. Faz. Faz. Vai. Ai, sobrou pra tu, BT. Eu não vou. Eu não vou. Agora o bicho me cortou aqui. Bicho, é de pro lado, velho. Beleza, meu saque. Beleza, meu saque. Bancadão. Bancadão. Ah, bom. Mais um sujeito. Não vai dar. Que leura. Você acredita, BT? Bota na área. Bota na área que é gol. Relaxa. Prorrogação. Show do bom. Quem fizer, ganha. É agora. Pega a sobra dessa dividida. Essa dividida aqui, a sobra é tua. Relaxa. Tá. Beleza, beleza. Vai, hein. Cadão, faz o gol. Relaxa. Se tu botar na área, é nóis, hein. Agora eles estão indo juntos. Se furar, fodeu. Eu vou pegar, vou pegar essa, ó. Vou. Pode usar o tom antes de pular. Tira. Tirei. Tirei lá pra frente. Vai salvar pra mim. Consegui cruzar. Ah, consigo. Consigo, eu. Toquei de novo. Toca pra mim. Vou tentar. Me dá mole. Você dá mole na defesa agora. Não. 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 Não, BT. O que foi isso? Ah, você que foi isso? Tirei. Galei. Ah, agora ele se passou. Eu driblei ele. Eu driblei ele. A bola vai passar. Vai, vai. Fala mais alguma coisa. Fala alguma coisa. Eu não tô... Eu não tô... Eu não tô... Tirei sem querer. Eu não sabia que era o que eu ia fazer. Vai, vai o pancadão. Nossa. Tirei. Beleza. Agora não vem pra cá, não. Essa aqui eu vou disputar. Tirei de novo. Beleza, beleza. E aí, ó. Agora eu vou pra essa cabeça. É o pancadão bem dado. Bem dado na hora. Meu Deus. Jogou, ele jogou, 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 jogou. Defende, 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 defende. Você tá jogando muito, Galvez. Você tá jogando muito. Mas tem. Tirei. Consegue tirar? Isolar? Pancadão, pancadão. Tô dentro do gol. Então eu vou. É minha, é minha. Essa é minha. Essa é minha. Essa é minha. Vem, não. O pano... Hum... O cara é bom, viu? O cara é bom. O cara é bom. Acabou? Fechou aqui. Tá querendo abrir mais não. Não. Rage kit. Deixa eu ver esse clipe. Deixa eu ver o clipe dele. O cara é bom, viu? O cara é bom. O cara é bom. Acabou? Coitado do gordola, velho. Do ex-gordola. Eu não queria deixar ele triste, velho. Puta merda, velho. Puta merda, velho. Você jogou muito nesse último, sem zoar. Pois é, eu joguei bem nesse último. Foi minha, mas... E vou... Na outra, o lança, meu corpo. Me morre em dia, em azul. No baile, nós é mídia. No baile, o melão barola. Aperta o balão. A sede, puxa a frente, solta. No mamão...